Porque eles adicionam a enzima lactase para auxiliar na digestão do leite. É isso, mas na verdade a enzima lactase já quebra lactose em glicose e galactose. Então você não tem mais lactose no leite e zero lactose. Você tem um pouquinho, você tem um resquício ali, tanto que tem limites de tolerância. Mas pra você chamar um leite de zero lactose, ele pode ter no máximo 0,1mg de lactose por 100ml de leite. Então é muito pouco, justamente porque a lactase foi lá e já quebrou essa lactose em glicose e galactose. Então você não tem lactose lá, você tem glicose e galactose.